Barra do Mendes é uma cidade pequena do tamanho de Uruana aqui em Goiás, mas é bem mais pobre, tem menos da metade da riqueza do município goiano. Devia ser conhecida por estar na região da Chapada Diamantina, um paraíso natural no noroeste da Bahia. Mas ficou famosa da noite para o dia por causa do criminoso mais procurado do país, Lázaro Barbosa. Barra do Mendes está sendo crivada, está aqui a cidade, está cheia de repórteres, de várias emissoras, de rádio, de televisão, de blogs. Curioso é que Barra do Mendes tem um passado sangrento. Foi palco de batalhas violentas e intermináveis entre famílias poderosas da região entre 1916 e 1958, quando foi emancipada. Os avós do Lázaro nasceram lá e eram conhecidos como pessoas de bem. Eram pessoas honestas, dignas, trabalhadeiras, que cuidavam da sua roça, sertanejas sofridas, criadas com dificuldades, que também criaram a sua família com muitas dificuldades. Nos deixa muito triste, porque nós somos uma cidade pacífica, eu sou mãe, eu sou avó, conheço a família. O povo aqui está muito triste, está muito confuso com essa história. Lázaro já era conhecido na cidade baiana porque teria matado duas pessoas em 2008. Na época as pessoas falaram muito da barbaridade e principalmente da questão da dificuldade dos policiais encontrarem ele. Eu acredito que essa dificuldade tenha sido por conta de ele conhecer muito bem toda aquela região. Lázaro passou 15 dias em fuga, foi preso e fugiu da cadeia. Desapareceu da região para reaparecer de novo no noticiário nacional depois de assassinar uma família inteira em Brasília. Após o crime, começou a perseguição que deixou o bandido ainda mais famoso. Ele tem parentes em Barra do Mendes. Robisvânia mora lá e tirou os filhos de casa. Tem medo de que ele volte. Eu tenho visto pessoas próximas a mim sentindo medo. Foi o caso de uma colega de trabalho que estava com muito medo de deixar as suas filhas em casa. E os meus filhos também. Inclusive o meu caçolo, ele está alguns dias na casa dos meus pais alegando estar com medo do Lázaro. Minha filha também me ligou dizendo que estava com medo outro dia. Barra do Mendes é dos raros casos de uma cidade que quer voltar ao ostracismo. Ser famosa por causa de um criminoso não era o sonho dos seus moradores. O que a gente espera é que ele possa ser capturado o quanto antes para evitar que mais pessoas sejam colocadas em risco. Amamos a nossa terra e não gostamos de forma alguma do que está acontecendo com o nome de Barra do Mendes.